Bom, o assunto em questão nesse momento é o julgamento. E como eu comentei no outro vídeo, no vídeo anterior, o bom julgador julga os outros por si próprio. E isso é uma coisa que, se nós formos olhar assim com bastante atenção, nenhuma pessoa tem condições de julgar o outro. Porque nós não andamos com as pernas dessa pessoa. Nós não sabemos o que ela está passando internamente, os problemas que essa pessoa está enfrentando. Além do que, há mais de dois mil anos atrás o Cristo já falava. Primeiro tu tira a viga que está no teu olho, para depois querer tirar a palha do olho alheio. E isso é uma coisa bem notória, bem... tipo, está na cara. O outro sempre vai nos servir de espelho. Então, aquilo que nós estamos enxergando no outro, na verdade, está nos servindo de mortalha. Ou seja, nós estamos julgando e, como diz, estamos apontando um dedo para a pessoa e nas costas, ou seja, um dedo apontando, um para cima e três voltando. E o que ocorre normalmente é que as pessoas julgam sem saber exatamente o que essa pessoa está passando. o que ela passou na existência dela, o que foi que aconteceu com ela, os motivos que levaram ela a tomar tal atitude, pensamento, ação. É claro que eu não estou falando aí de agressões físicas, ok? E tampouco de deturpação da imagem do outro. Estou falando daquele olhar que o ser humano tem normalmente quando ele olha para o outro e percebe que existe uma coisa errada dentro do critério dele, daquilo que ele entende como sendo uma coisa certa. E essa coisa certa, aparentemente, para ele, para o outro, pode ser errada, ou vice-versa. Então, fica uma coisa um tanto quanto subjetiva. Como que nós vamos estar julgando o nosso semelhante, o outro, se nós não estamos na pele dele, passando pelos problemas que essa pessoa está passando? Além do que, quem somos nós para julgar alguém? Então, a questão do julgamento é uma questão muito sutil e que ela está envolvida também com a questão das caixas de realidade. O que nós entendemos ser a coisa certa ou a coisa errada? E o que é certo e o que é errado? O que é certo para um, para um cristão, pode ser errado para um muçulmano, ou vice-versa. Não entrar no mérito da questão do que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é ético. Mas, eu vejo assim que a questão principal dessa nossa realidade que nós vivenciamos hoje, e que as pessoas teimam em julgar, julgarem-se uns aos outros, é que elas esquecem, ou se esquecem, de que dentro delas, existe uma gama infinita de defeitos, existe uma gama infinita de coisas que precisam ser consertadas. E que o outro jamais vai poder consertar. É claro que se uma pessoa vem nos pedir a opinião, cabe a nós dar a nossa opinião, se a gente tiver condições de dar a sua opinião. Agora, sair por aí apontando o dedo, esfregando o dedo na cara, de que fez errado, e se algum de nós fez alguma coisa errada perante a lei, roubou, assassinou, enfim, essa pessoa vai pagar, mais cedo ou mais tarde. É claro que existe a lei de retorno e recorrência, a lei do karma, e existe tudo isso. Mas isso, muitas vezes, pode ser mudado com uma atitude de compaixão, pode ser mudado com uma atitude de perdão, de compreensão, de aniquilação, ou de dissolvição daquele defeito. E todos nós que estamos apontando, aqueles que apontam, estão apontando o erro alheio, na verdade, essas pessoas têm dentro delas também o quê? O mesmo defeito daquilo que elas estão apontando. Então, cabe aqui uma reflexão, que cada um faça uma reflexão dentro de si, faça uma autoanálise, usando a sua consciência, a sua intuição, as suas ferramentas de percepção do universo, para que elas possam, cada um de nós possa, realmente tirar proveito desses julgamentos que nós, muitas vezes, efetuamos, para, enfim, nos libertarmos disso. Então, essa é a minha sugestão para quem quiser aproveitar. Está julgando? Aproveita e dá uma olhada para dentro de si para ver, porque é bem provável, quase 99,99% de certeza, que dentro de si, essa pessoa que está julgando, que está apontando o erro do outro, está carregando aquele mesmo erro dentro dela. Então, vá polir o latão primeiro. E depois que polir o latão, vai ver que, na verdade, não tem por que a gente está saindo por aí, julgando os outros. Que cada um seja responsável pelos seus atos, por aquilo que fala, por aquilo que pensa, que é problema de cada um, porque ninguém pode interferir no livre-arbítrio do outro. E nós viemos aqui para experienciar. Então, esse é um final de tarde aqui no lago, em pleno outono. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Depois de vários dias de chuva. Um grande abraço. e fique na paz. Valeu.